Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Cristo vive entre nós. Hoje celebramos o primeiro domingo da quaresma, a tentação de Cristo. Foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, 1. Cristo quis ser tentado, diz Santo Tomás de Aquino. Primeiro, para nos dar auxílio contra as tentações. Por isso diz Gregório, grande santo, não era indigno do nosso Redentor querer ser tentado. Ele que veio para ser imolado, para que assim vencesse as nossas tentações com as suas, assim como venceu com a sua morte a nossa morte. Segundo, para nossa cautela, a fim de que ninguém, por santo que seja, se julgue seguro e imune da tentação. Por isso quis ser tentado depois do batismo. Porque, como diz Santo Hilário, as tentações do diabo são mais frequentes, sobretudo, contra os santos. Porque sobre estes é que ela mais deseja a vitória. Donde o dizer a Escritura, Eclesiástico 2, 1. Filho, quando entrares no serviço de Deus, tenha-se firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação. O terceiro motivo por que Jesus foi tentado. Para nos dar o exemplo de como devemos vencer as tentações do diabo. Donde o dizer de Santo Agostinho, Cristo deixou-se tentar pelo diabo, para nos mostrar como venceremos as suas tentações. Não somente pelo seu auxílio, mas também pelo seu exemplo. E o quarto motivo por que Jesus foi tentado, foi para nos excitar a confiança na sua misericórdia. Donde o dizer o apóstolo Paulo, Hebreus 4, 15. Não temos um pontífice que não possa compadecer-se das nossas enfermidades. Mas que foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, exceto no pecado. Fica para nós, neste domingo abençoado, estas meditações de Santo Tomás de Aquino, tão úteis, tão apropriadas ao nosso modo de crescer na intimidade com Jesus. A tentação de nosso Senhor, ela é para nós uma força, uma consciência correta de que Cristo veleja conosco neste mar turbulento que nós vivemos. Nós sempre recordamos, a gente vai ficando velho e você já não compreende mais as coisas com novos enfoques. A gente começa a repetir sempre aquilo que falamos novamente. Mas viver nada mais é do que amar e sofrer. E a vida é marcada pelas tentações, que não são poucas. Nós somos tentados constantemente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentidos, na nossa corporeidade, na nossa existência, na nossa oração. Enfim, nossa vida é sempre marcada pela tentação. E Cristo, com o sofrimento nas suas tentações, como você vai escutar hoje no Evangelho da liturgia deste domingo, quando for essa missa, sobre as tentações de nosso Senhor no deserto. As tentações de Jesus, elas são para nós um alento de que nós contamos com o exemplo do nosso próprio Deus em carne, que esteve no nosso meio para nos ajudar e nos advertir sobre como vencer as tentações do maligno, incendiosas, tremendas, que sempre estão à espreita da nossa vida. Para que possamos, vencidas as tentações deste mundo, poder contemplar mais diretamente a nossa comunhão com Jesus. A gente, além de vencer as tentações, e o Pai Nosso, a oração de Jesus, ela nos ajuda, nos auxilia nesse pedido, nós devemos também ajudar as pessoas a vencer as tentações. E também saber que nós podemos nos constituir em instrumento de tentação do demônio na vida dos outros. Não deixe que a sua vida torne-se uma tentação para o teu próximo, para a pessoa com quem você convive, para a comunidade religiosa onde você está inserido ou inserida. Precisamos sempre estar atentos para que o inimigo não nos use para tentar os outros. E quanto às nossas tentações, vamos aprender com o poder da oração, com o poder da penitência, do jejum, da nossa conversão constante, vencer esses dardos, estas setas, esses canhões que o inimigo sempre joga sobre nossas vidas. Vencidas as tentações, teremos sempre aquela satisfação interior de poder dizer a Deus, obrigado Senhor, por mais uma vitória. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a vencer a si mesmo e a combater os dardos inflamados do inimigo que te tenta constantemente para te derrotar. O Evangelho de hoje é o clássico, capítulo 4, de São Lucas, versículo de 1 a 13. Jesus no deserto era guiado pelo Espírito e foi tentado. No final, Jesus no último embate com Satanás, ele cita a escritura. Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Essa palavra é triste, né? Jesus vence a tentação do demônio, ele sai para retornar novamente. Veja que nós não estamos livres da tentação. Se nosso Senhor, sendo Deus, feito carne, que assumiu a nossa dimensão humana, exceto no pecado, foi tentado ostensivamente pelo inimigo. O inimigo nos tenta, mas há uma alegria na alma, uma satisfação interior quando nós vencemos as tentações. Eu gostaria que você lembrasse de tentações muito expressivas que você teve na sua vida e que você conseguiu vencê-las pelo poder e o nome de Jesus. Deus, com certeza, você tem várias. Todos nós as temos sobejamente. E é muito bom quando a gente vence a tentação. Quando você faz um propósito de uma penitência, de um jejum, de um propósito orante, espiritual, e que você é tentado a não fazê-lo e você vence aquela tentação. Isso dá dentro de nós uma satisfação de grandeza do nosso ser em razão da união a Cristo vencedor da morte e das tentações. O Pai Nosso, como já aludi, nos leva a esta oração, a esse pedido, livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. São pedidos fortes, que a oração é curta, mas ela tem um poder. Quando nós recitamos a oração do Pai Nosso como um salmo que a gente decora, isso produz dentro de nós uma firmeza, uma sustentação da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual, que permite que mantenhamos de pé a nossa estrutura de fé, a nossa estrutura humana unida a Nosso Senhor. O certo, meu dileto ouvinte, é que você precisa ter consciência que o inimigo não dorme, ele não cochila, ele está vigilantemente a tentar as almas de Cristo neste mundo. Mas uma coisa é certa, na tentação vencida, nós, como as águas das grandes cachoeiras, ganhamos forças para vencer cada vez mais esses males que o inimigo tenta jogar contra nós. Que Deus te dê a graça de vencer as tentações que você tem na sua vida, seja na área dos sentidos, do pensamento, da sua fé, da sua convivência familiar e no dia a dia da sua existência, assim seja. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, olha, Senhor, pelo ouvinte deste programa e por mim e nos ajude a vencer as tentações no deserto da nossa vida, na nossa casa, na nossa missão, no dia a dia, na sociedade, Senhor. São muitas as tentações que nós queremos refutar e vencer com toda a força interior. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada vez mais a presença amorosa do Teu Filho Jesus em nós, da iluminação que o Espírito dEle, que vem também do Teu coração eterno, Pai, produz em nós. Queremos, a exemplo dos anjos e dos santos, Senhor, viver humildemente a nossa vida e com a nossa humildade viva e prática afugentar o inimigo, Pai do orgulho e princípio da tentação. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, devolva para Ti o Seu olhar santo e compadeça de você e da sua família. Venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Um abençoado domingo para você, uma boa missa e até amanhã, se Deus quiser.